Eu sabia que Salvador era linda, mas nunca tinha visto dessa maneira. Pisar no centro histórico é como mergulhar numa aventura pelo tempo. Tempo em que cada detalhe era fundamental para que tudo fosse perfeito. Quando gente diferente se encontrou nessa esquina do mundo para formar o Brasil. Um lugar delicioso, onde a riqueza de sabores não tem fim. Onde a inspiração nasce nas ruas e se espalha pelas paredes através da arte. E é bonito, mas tão bonito, que dá vontade de levar um pedaço com a gente. De guardar no peito as lembranças desse momento especial para sempre. E deixar o pensamento te guiar, distante, pelo horizonte. Agora sim, depois de conhecer o centro histórico, eu entendo, porque lhe chamam de Cidade do Salvador. Salvador. A gente sente que é diferente.